Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kauan Pagliarini e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a verdade do assalto em Arasatuba, o assalto aos bancos de Arasatuba, aquele terror que aconteceu na cidade. E após o crime acontecer, claro, vem a investigação criminal e é sobre isso que eu quero falar com você. Se você tá por fora, você não acompanhou, aconteceu em Arasatuba um grande assalto a bancos na região onde criminosos fortemente armados invadiram a cidade, cercaram a cidade, fizeram dezenas de reféns inclusive teve reféns que foram feridos, teve pessoas que foram feridas, algumas mortas e até um bandido foi morto na ação. Eu vim falar uma verdade muito cruel sobre este fato que é o que? Toda vez que acontece algum crime de grande repercussão, o governo cai em cima da instituição que precisa resolver esse crime, que é a instituição que faz investigação criminal que é a polícia civil. Então toda vez que ocorre um crime de grande repercussão, isso é em qualquer estado só em São Paulo, cai em cima uma pressão muito forte para a polícia civil resolver logo o caso e ir atrás logo do caso. Porque quem faz investigação criminal é a polícia civil. Só que o engraçado é que só lembram da polícia civil nesses casos quando acontece algo de grande repercussão na mídia. Não só assalto a banco, mas também casos da Isabela Nardone, casos que dê muita repercussão sempre caem em cima da polícia civil para resolver e monta força-tarefa e vai lá e resolve. Só que eles esquecem da polícia civil quando isso não tem, quando esses tipos de crime não estão acontecendo. Muitas vezes são até ignorados por governantes as instituições de polícia civil pelo Brasil afora. Não são todos os estados, mas a maioria dos estados, a polícia civil é abandonada, a polícia civil está abandonada. Incluindo o estado que eu trabalho, Santa Catarina, uma polícia civil com efetivo baixíssimo, um efetivo ridículo, eu diria, na verdade ridículo pelo que deveria ter. E quando acontece um crime de grande repercussão, alguma coisa, vão cobrar quem? A polícia civil para resolver logo de maneira maravilhosa, só que não tem os melhores equipamentos. Não tem gente o suficiente para trabalhar porque o governo esquece da polícia civil e não tem pessoal motivado para trabalhar porque o salário é horroroso na grande maioria dos estados. O salário é defasado, o salário é muito ruim. As pessoas não têm condições de trabalho e as pessoas às vezes fazem jornadas além das horas que têm que trabalhar porque os efetivos são muito baixos. E aí eu vou falar para você a verdade sobre este caso. A verdade é que agora o pessoal lá da polícia civil de São Paulo está super pressionada para resolver logo esse crime. E o governo pega e fala, vai, te vira, virem todos aí e resolvam este crime. Vamos lá, polícia civil é forte, nós vamos resolver, a polícia civil está em cima. E antes, e antes disso, até para os crimes que acontecem, os homicídios que acontecem no dia a dia, tem muito homicídio no Brasil, os crimes de roubo, até corrupção, e antes, o investimento nas polícias civis, o investimento na polícia civil antes disso. Agora vai lá um monte de policial fazer hora extra pra caramba, virar a noite, se matar trabalhando, ganhando um salário ridículo, ganhando um salário horroroso que o governo de São Paulo paga para os policiais. Se o salário está defasado em Santa Catarina, imagina, São Paulo está pior ainda. Horroroso o salário pago pelo governador lá em São Paulo, o governador Dória. Enfim, aí vem toda a pressão para a polícia civil resolver, lembram da polícia civil. Eu tenho um recado pra dar. Pode ser pra você que está me assistindo. Você, se você quer crimes resolvidos na sua região, se você não aguenta mais ver os roubos, tráfico, as pessoas não são presas, é porque não está tendo investigação criminal. Não está tendo investigação criminal porque não está tendo investimento na polícia civil. E a polícia civil que faz investigação, não tem gente suficiente para trabalhar, não tem gente motivada para trabalhar, não tem gente boa para trabalhar, o salário é horroroso. E aí querem cobrar um serviço de ponta, a mesma coisa que você paga... Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você básico. Você quer arrumar o seu carro, por exemplo. Aí você teve um problema no seu carro ali na lataria, bateu o carro, teve um problema na lataria, e você acha uma oficina ali, caindo uns pedaços ali no meio da estrada, que vai te cobrar R$100 pelo serviço. Aí você vai em outra, um lugar super legal, um lugar super estruturado, e vai te cobrar R$500 pelo serviço. Aí você, ah, vou pagar R$100, mais barato. Paga o serviço de R$100 na lataria do seu carro. Quando você vê o serviço, bem mal feito. Ainda está com marca, lataria, não foi bem desamassado, está horroroso, e você quer cobrar do cara, chegar para o cara e cobrar um serviço de excelência. É a mesma coisa, mais ou menos, que acontece com as polícias civis. Ninguém investe, ninguém paga direito os policiais, ninguém investe direito em equipamentos para as polícias civis, em efetivo, e chega depois e quer cobrar um serviço de excelência. Para você ter um serviço de excelência, você tem que pagar por um serviço de excelência. Isso é fato, isso é básico, você sabe, qualquer serviço que você vai contratar, você sabe. Se você pagar um valor alto para um jardineiro, arrumar o jardim na tua casa, você vai exigir dele uma qualidade. Se você pagar um cara qualquer que está passando aí e está fazendo por 20, 30 pila, se ele fizer um ótimo serviço, você vai até se surpreender, mas você entende que ele vai fazer o feijão com arroz ali, o basicão, e já era. Então é isso que acontece muito, os governos comem um serviço de excelência e pagam um valor para um serviço básico do básico, mísero, mediano, medíocre, e querem exigir grande coisa. Então a verdade sobre a Aracatuba é que vão exigir muito da Polícia Civil lá de São Paulo para resolver logo esse crime, só que a Polícia Civil de São Paulo precisa melhorar muito de investimento em termos de valorização de pessoal, em termos de efetivo. E eu vou te dizer o que vai acontecer. Vai passar isso, vai passar essa onda, só tu vão esquecer, o governo vai esquecer da Polícia Civil. Vai cagar se teve investigação direito ou não, vai, está nem aí. É isso que vai acontecer. Então você que está me assistindo, você quer uma investigação criminal forte, descobre o e-mail do governo do seu estado, mande um e-mail falando, por favor, contraste mais policiais, mais policiais civis, valorize os policiais civis, pô, está tendo crime aqui no meu bairro, na minha cidade, ninguém prende as pessoas, as pessoas, a gente sabe que cometem crime, e não estão sendo presas, impunes, fazem o que querem. Até os próprios corruptos, aí fica aquela dúvida, né? Por que não investem na Polícia Civil? Porque a Polícia Civil também vai investigar corruptos. É a Polícia Investigativa, a Polícia Federal também investiga. Mas a Polícia Civil também pode investigar corruptos. E aí? Também tem esse medo, né? Polícia Civil forte, investigação forte, vai no de quem teme, no de quem deve alguma coisa. Então essa que é a verdade. Então, força aos guerreiros que estão na investigação do crime em Arasatuba. Foi morto um bandido lá, num confronto. Isso, por um lado, vai ser bom porque, além de bandido morrer, que estava lá fazendo isso, está ótimo, né? Vai ser melhor ainda porque você já descobre uma pessoa e pode fazer as conexões para outras pessoas, para pegar os outros bandidos que participaram desse crime. Então, boa sorte aos colegas aí da Polícia Civil de São Paulo. vão para cima mesmo com um apoio horroroso do governo de São Paulo. É ridículo. O salário da Polícia Civil de São Paulo é ridículo. Fato. Horroroso. Ridículo. Não tem nem o que dizer. Se, por exemplo, onde eu trabalho em Santa Catarina, não é dos melhores mundos, São Paulo mesmo é uma vergonha ainda considerada o custo de vida. Então, força para vocês, guerreiros. Esse era o recado de hoje. Valorizem a Polícia Civil. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.